O Flamengo foi muito dominante e que no segundo parece que diminuiu um pouquinho de velocidade. Tua avaliação do placar e também do jogo. Bom, o placar não deixa de ser bom porque é uma vitória fora de casa, mas concordo que o segundo tempo nós não conseguimos manter a intensidade e sermos mais perigosos ali, né? No último terço do campo. Mas não deixamos de fazer um grande jogo, nos esforçar, enfrentamos uma equipe também que se dedica muito, se doa muito. Isso cria dificuldades, tem jogadores rápidos para jogar no contra-ataque. Então, acho que a análise do jogo é essa e vamos agora, semana que vem, decidir em casa com essa diferença que é uma vantagem, mas que mais uma vez jogaremos para vencer. Tá aí o Diego.